Uma fila gigantesca se formou no shopping de lajado no fim de semana e teve gente que ficou por lá 23 horas. As cadeiras e os celulares foram os grandes companheiros, além, é claro, dos amigos, familiares e o desejo de aproveitar a festa à fantasia da melhor maneira possível. A festa será só no dia 15 de setembro, mas os preparativos começam bem antes com a compra dos ingressos e camarotes. Para garantir o acesso diferenciado, a maioria enfrentou a fila, passou a noite em claro, mas no final deu tudo certo para os persistentes. A festa à fantasia já começa bem antes da noite do evento. É aqui, na fila, que reúne amigos e familiares, todos querendo garantir o camarote, acesso a um dos locais mais especiais do evento. Primeira vez na festa, primeiros da fila. Sérgio e Paula ficaram 23 horas esperando para garantir os acessos. Uma espera que valeu a pena, afinal, uma das metas para 2012 foi alcançada, ir ao evento e de camarote. Foi bastante cansativo, porque é muito tempo sem fazer nada. Mas a galera na fila, tia, primos, trazendo lanche, trazendo bebida para a gente, revezando para a gente ir ao banheiro. Então, a galera fazendo folia na fila foi bem legal até. A expectativa é muito grande e vai valer a pena, com certeza. Não menos animados, estavam Débora e Márcio de Venâncio Aires. Com a senha em mãos, o desafio maior mesmo foi a espera, mas sem perder a empolgação. Foi 8h30 da manhã, chegamos hoje. Saímos de Venâncio Aires, acordamos 6 horas, provavelmente, e chegamos aqui pelas 8h30. Vocês já foram na festa ou é a primeira vez? É a minha segunda vez agora, já fui há uns 3 anos atrás na festa. Eu fiquei não no camarote, mas sim na pista, mas foi muito bom, muito legal lá. E qual a expectativa para essa edição? Ah, muita, né? Esperamos ser das melhores, né? Não tem problema em esperar, o importante é poder se divertir depois. Com certeza, o que importa é a festa depois. A gente faz de tudo para estar em um ambiente agradável, festa de alta qualidade, que é a festa fantasia, uma das melhores da região, né? E o pessoal está fora de outra cidade, Porto Alegre, mais para fora vem nessa festa. E a fantasia do casal, qual vai ser? Não decidimos ainda. Isso é detalhe, né? É detalhe. Quando a venda iniciou, lá ainda estavam Paula e Sérgio, firmes e fortes. O que vocês esperam que seja essa festa? Como é que vocês imaginam ela? Linda. Muito boa. E tu, como é que tu imagina que seja essa festa, assim, no teu imaginário? Pelo que a gente ouve falar de pessoas que foram, a cada metro quadrado da festa tem uma surpresa. E como a própria festa diz, o show é a gente que vai lá e faz. Então, todos os convidados que vão, é um show à parte. Então, é isso aí que a gente quer ver lá. Fantasia escolhida já? Já. Pode falar surpresa? Não, até posso falar. Eu vou de anjinho, a minha esposa vai de bruxinha. Casalzinho, então, já bem concentrado para a festa. Sim. A mentalidade está no dia 15 de setembro. Se depender da organização, o casal Paula e Sérgio serão surpreendidos em sua primeira vez na festa. Assim como o público surpreende cada vez mais a quem está na retaguarda da programação. Superando a nossa expectativa novamente, a gente imaginava que alguma coisa parecida com o fenômeno do ano passado acontecesse, mas foi maior do que a gente estava imaginando mesmo. O shopping está tomado de festeiros desde a uma e meia da tarde de ontem. Foi muito legal. Agora é preparar a fantasia e esperar a grande noite. Agora, para quem já está conseguindo comprar o seu ingresso, né? Só praticamente curtir o momento, esperar a hora da festa, preparar a sua fantasia, que a festa vai ser muito legal esse ano novamente. Paulo e Sérgio, Débora e Márcio, marinheiros, piratas, bruxas, havaianas e o que mais a criatividade puder alcançar, agora esperam ansiosos o dia 15 de setembro. Música Música